Estudar a história afro-brasileira é fundamental para entender o Brasil. Isso porque a cultura brasileira tem muitas contribuições da África. E para reafirmar essa importância, vão ser premiados trabalhos científicos sobre o assunto. A gente fala agora ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes sobre a edição de 2012 do Prêmio Palmares. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O prêmio vai distribuir prêmios em três categorias. Quem tem mais detalhes é Carlos Moura, diretor do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra. Boa noite, diretor. Uma das premiações, uma das categorias vai permitir que os vencedores publiquem seus livros, publiquem estes estudos. Qual é a importância de ter uma publicação específica sobre a cultura afro-brasileira no Brasil atualmente? Boa noite. É importante essa realização da Fundação Cultural Palmares porque um concurso relativo à cultura afro-brasileira ele tem objetivos. O objetivo tal como aquele que é o de propiciar aos estudiosos da matéria terem suas obras, seus trabalhos, suas pesquisas publicadas, reveladas à sociedade e, em particular, a professores e alunos. O objetivo também de demonstrar à sociedade a contribuição, a participação da cultura negra na formação da nacionalidade brasileira. Diretor, o senhor não considera que boa parte do preconceito que existe no Brasil ainda hoje sobre os negros se deve a uma ignorância da importância do elemento negro na formação do povo e da cultura brasileira e concursos e prêmios como esse podem combater essa ignorância e esse preconceito? Eu afirmaria que ninguém ama aquilo que desconhece. Portanto, na medida em que a Fundação Cultural Palmares dá oportunidade a que a sociedade, professores e alunos conheçam a cultura afro-brasileira, conheçam as contribuições negras na formação da nacionalidade por intermédio da literatura, da dança, da expressão corporal, da música, da gastronomia, dos usos e costumes, enfim, dos sentimentos que tornam homens e mulheres aptos a dialogarem consigo mesmo e com a natureza na perspectiva da superação das desigualdades e na perspectiva da realização de sua criatividade. Isso é muito importante. Aliás, devo dizer também que essa iniciativa da Fundação Cultural Palmares vem ao encontro dos desígnios da Lei 10.639, que é aquela que determina que as escolas de ensino fundamental e médio tenham disciplinas relativas à história da África e à cultura afro-brasileira. Muito obrigado pela entrevista, diretor.